Ela viaja lá na loja, quando o meu preço corre Sem dinheiro não dá, com os gringos ela se envolve Ela pede presente e eles chote-out Mas cadê curtida e cadê os seguidores? Mas cadê curtida e cadê os seguidores? Vou mandar mensagem, pide presente Esse é meu estilo, esse é meu esquema Às vezes eles dão, às vezes bloqueadinha Mas o que não posso é perder a linha Na onda do invul eu não posso entrar Sem cartão de crédito pra poder gastar Na onda do chote, na onda do chote Pede, pede gostoso, chote, ô de gostoso Na onda do invul eu não posso entrar Sem cartão de crédito pra poder gastar Na onda do chote, na onda do chote Pede, pede gostoso, chote, ô de gostoso Na onda do chote, 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 chote Na onda do pede, 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 pede Na onda do chote, na onda do chote Pede, pede gosto, agiu de gosto